A HyperOS Launcher 2, nova atualização, versão 5.39 com final 39, link para download disponível na descrição do vídeo. Você pode baixar e instalar no seu Xiaomi, desde que o mesmo seja aí da linha Redmi ou da linha Mi. Muito importante deixar isso aqui logo claro no início do vídeo, é que a HyperOS Launcher só é compatível com dispositivos da linha Redmi ou da linha Mi. Se você tem um dispositivo da linha Poco, nem tente baixar e nem instalar porque não irá funcionar em seu dispositivo. E sem muita enrolação, vamos aqui para o que de fato interessa, então já desce o dedo no like, fortalece o conteúdo aqui do canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. Galera, é o seguinte, vamos ter uma conversa aqui bem de pé de ouvido e eu vou esclarecer algumas coisas aqui para vocês. Aqui é o Xiaomi 14T Pro, eu estou no Android 14 aqui nele e aqui é o Poco F5, que é o dispositivo que eu instalei o porte da HyperOS. E ele está aqui na HyperOS 2 com Android 15. E aqui eu já vou explicar para vocês. Algumas pessoas estão relatando aí que existe um problema nos aplicativos da Google. Eu vou acessar aqui algum site, vou aqui para algumas páginas e tudo mais. E aqui galera, deixa eu pegar aqui, vamos lá, vou entrar aqui, deixa eu só acessar aqui, ele carregou e eu vou voltar aqui. Ó, voltei, voltei, voltei e o aplicativo ele não fechou. Por que que ele não fechou? Como eu falei para vocês, essa laucha aqui, ela foi projetada aí para o Android 15. A HyperOS 2 tem como base o Android 15. Então, não é que a laucha está bugada galera. É que ela foi projetada para o Android 15 e nós utilizamos no Android 14 porque queremos os recursos de forma antecipada. E galera, digo uma coisa para vocês. É absurda a diferença que existe dessas lauchas aqui da HyperOS 2 se comparadas a HyperOS 1. Cara, eu abro mão, abro mão não, eu me submeto a esses bugs aqui, digamos assim, que não é um bug na verdade, é porque a gente está instalando no Android 14. Eu me submeto a esses bugs aqui do Chrome só pela fluidez da laucha e tudo que ela entrega. É uma diferença absurda comparando uma laucha da HyperOS 2 com a laucha da HyperOS 1. Cara, tudo é muito fluido, tudo funciona muito mais suave, as transições, tudo é bonito de se ver. Então galera, quem está passando por esse problema da questão dos aplicativos aqui da Google, por exemplo, é isso aqui que o pessoal está falando. Quando vem aqui, ao invés de ele voltar para a página anterior, ele vai e fecha. E é como eu falei, eu suporto esses bugs em troca de tudo que a laucha oferece. Nova animação aqui de desbloqueio, animação mais suave aqui na super pasta, as animações aqui quando a gente abre e fecha um aplicativo que tem esse retorno mais demorado do wallpaper, tudo isso eu abro mão. E aqui, eu abro mão não, eu suporto em troca da fluidez que a laucha me proporciona. E se falando da HyperOS 2, a gente ainda tem esse desfoque aqui, quando a gente segura em cima de um aplicativo, quando a gente abre um aplicativo também tem um blur de abertura. E o pessoal que recebeu a segunda atualização da Enhanced ontem, no Xiaomi 14, já tem acesso a esse recurso do desfoque aqui quando pressiona sobre um ícone e também do desfoque quando abre um aplicativo mesmo sem estar na HyperOS 2. O pessoal que está na Enhanced já tem acesso a esse recurso, instalando essas versões aqui da laucha da HyperOS 2, juntamente com a build nova aí da Enhanced que saiu ontem, tanto para a versão global como para a versão Europa. Então é só para explicar para vocês, fora isso galera, há outra coisa muito importante que eu já iria esquecendo aqui. Algumas pessoas reclamam também do tamanho dos ícones. Galera, aqui para mim o tamanho dos ícones está aqui no tamanho padrão. Eu tenho a opção aqui de poder aumentar ou diminuir, obviamente que não está tão grande quanto nas versões aí da laucha da HyperOS 1. Eu não sei como que a Xiaomi vai fazer essa questão aqui do tamanho dos ícones. Eu vi que diminuiu um pouco, mas nada que impeça o uso, tá galera? E volto a dizer, a gente está utilizando uma laucha do Android 15 no Android 14 porque a gente gosta de ter acesso aí às coisas de forma antecipada, né? Ter a nova estrutura de animações aqui nos widgets e tal e tudo mais. Então é bom ter em mente isso, tá? A laucha está funcionando perfeitamente, né? Dentro desses parâmetros que eu acabei de explicar aqui para vocês. Antes de qualquer coisa, eu recomendo que vocês façam o backup da tela inicial. Sempre eu passo isso aqui nos vídeos. Faz um backup aqui da tela inicial, vem aqui em fazer backup e restaurar, tá? Dispositivo móvel, coloca aí o seu padrãozinho, beleza? E aqui é só fazer o backup da laucha. Desmarca tudo aqui, ó. Desmarca tudo e faz o backupzinho somente da laucha, beleza? E é isso. Marca a laucha aqui, coloca para fazer o backup e prontinho. Está feito o backup e também faz um backup da versão da laucha que vocês estão utilizando com o APK Enelizer, tá? Porque se não ficar legal, você já tem aí a versão salva que estava utilizando anteriormente, tá? É só pesquisar aqui por laucha e aqui, ó, exportar APK, beleza? Exportou APK? Isso antes de atualizar para essa versão aqui do vídeo, beleza? E aqui, galera, está a parte mais importante do vídeo que é na hora da instalação. Eu espero que as pessoas não tenham pulado o vídeo, tá? Para depois não me culpar. Pô, blindado não vai sair daí, agora acabou o meu aparelho, morreu. Calma, não é bem assim. Você vai abaixar a central de controle, vai clicar aqui, ó, nas configurações e depois você sai. Saiu, a laucha irá funcionar normal. E aí, galera, aqui entra aquela questão do Android 15 que eu estava falando com vocês. Eu vou atualizar a laucha aqui no Android 15 e vocês vão ver que não vai aparecer nenhum tipo de erro de mensagem nem nada porque ela é projetada para o Android 15, mas eu volto a dizer, nós que gostamos de ter acesso às coisas de forma antecipada, nós já utilizamos aqui para ter a nova animação e tal e tudo mais de abertura ali com desbloqueio o dispositivo, enfim. Eu vou atualizar aqui, deixa eu só fazer a checagem aqui porque na HyperOS China é assim. Olha só, atualizei e aqui não existe mensagem de erro, tá, galera? Ela tá vendo? Saiu aqui de boa porque ela é projetada para o Android 15 e vou mostrar mais uma vez aqui para vocês que o dispositivo está no Android 15. Tá vendo aqui? Olha só, Android 15. Por blindado, mas mesmo abaixando ali a central de controle eu não consegui sair, fiquei preso. O que é que você vai fazer? Vai vir até a aba de apps, vai vir aqui em gerenciar apps, vai procurar pela laucha e desinstalar as atualizações. Blindado, atualizei, não ficou legal, quero voltar aí para a versão anterior. O que é que eu faço? Simplesmente você vai vir aqui e segurar em cima do botão X, vai pesquisar aqui por laucha, beleza? Pesquisa aqui por laucha. Vamos lá. Desinstalar as atualizações, beleza? Instala a versão que vocês fizeram o backup, que é exatamente aqui, ó, essa aqui. Depois de instalar vocês vão restaurar o backup para voltar com toda a ordem da tela inicial. Fazer backup e restaurar, beleza? Dispositivo móvel, bota aí o seu padrãozinho e faz o backup aqui em restaurar. Seleciona aqui o último backup que foi feito e pronto. Vai retornar aí para a versão anterior que vocês estavam utilizando sem nenhum problema. Fora isso, galera, a fluidez da laucha, cara, eu me submeto a esse problemazinho aí dos aplicativos da Google só em troca dessa fluidez aqui, porque está sensacional. As animações também são outro nível, né? Poderia já ter aqui no Android 14 o Blazinho quando pressiona e quando abre o aplicativo, mas infelizmente não tem. No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima. Tchau.